E hoje vamos de bolotone com uma receitinha rápida feita no liquidificador com a base de óleo e para ficar melhor ainda esse ainda tem a opção de dois em um, você prefere frutas ou chocolate, esse vai atender todos os gostos e bolotone gente é melhor que panetone até no preparo e esse é melhor ainda que a receita você faz rapidinho. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a receita completa da massa, a cobertura também para facilitar é uma cobertura para os dois sabores e todas as dicas importantes e se você gostar e se vídeo for útil para você deixe aqui o seu like e também seu comentário que eu gosto muito. E como prometido e muito pedido aqui no canal eu vou preparar esse bolotone no liquidificador, aqui eu tenho três ovos, os meus ovos estão grandes e está em temperatura ambiente, junto desses ovos eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar refinado com uma pitadinha de sal, esse açúcar eu não peneirei. E para quem é novo aqui no canal, no vídeo eu falo todas as medidas por xícaras, na descrição eu deixo tudo disponível em gramas e a medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade e ml não é gramas, muitas pessoas se confundem. Coloco para bater na potência máxima do meu liquidificador, os ovos e o açúcar por dois minutinhos. Feito isso eu vou acrescentar 200 ml de leite, aqui é o leite integral e todos os meus ingredientes aqui estão em temperatura ambiente para o meu bolo desenvolver melhor. E vou acrescentar 120 ml de óleo, estou utilizando o óleo de girassol que é da minha preferência, mas o óleo de soja também dá certo. E vou colocar para bater novamente mais dois minutinhos. E quem gosta aí de bolotone para as vendas, aqui no canal já tem um outro vídeo que eu faço certinho para as minhas vendas, é o bolotone feito na batedeira com a base amanteigada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E para essa receita eu também vou utilizar duas xícaras e meia de farinha de trigo, essa farinha é sem fermento, porque eu vou acrescentar. E agora eu vou transferir todos os ingredientes que eu bati no liquidificador para um outro refratário. E vou peneirando e colocando a minha farinha de trigo aos poucos, coloco um pouco de farinha e misturo, até acabar toda a minha farinha de trigo. Massa já homogênea, sem nenhum gruminho. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento químico e uma colher de sopa de essência de panetone. E raspas de laranja. Essa raspa é opcional, mas ela vai intensificar mais o sabor de panetone. Não pode chegar na parte branca da laranja, tá gente? É sempre superficial para fazer as raspas e não amargar. Dou uma leve misturada novamente. Feito isso, eu divido a massa, coloco metade em outro refratário. Aqui, se você quiser fazer somente um sabor, não tem necessidade de dividir a massa. Aqui, para mim, deu 485 gramas de massa para cada sabor. Em uma massa, eu já acrescento meia xícara de gotinhas forneáveis no sabor de chocolate. E na outra, eu vou acrescentar meia xícara de frutas cristalizadas, que eu passei ali na farinha de trigo, retiro o excesso e coloco na minha massa. Aqui são frutas cristalizadas e uva passas também, eu misturei os dois. E coloco na minha outra massa, também misturo. Mistura bem, para você não deixar em um lado só. E quando você colocar na sua forma, você já colocar todas as frutinhas ou gotinhas no fundo. Então, assim, ela vai ficar bem distribuída na sua massa. Aqui, eu tenho uma forma com um furo no meio. Eu já passei desmoldante nela. Ou então, você pode untar aí do modo tradicional, com óleo, margarina e farinha de trigo. A medida dessa forma é 20 de diâmetro por 8 de altura. E agora, eu vou colocar em cada lado da forma a massa. Um lado, eu coloco a massa que eu coloquei gotinhas. O outro lado, eu coloco a massa que eu coloquei as frutas. Eu não consigo colocar tudo de uma vez só. Mas, se eu colocar já uma boa quantidade de massa, eu posso raspar aqui uma de cada vez. Porque daí, não vai invadir o espaço de cada um. Cada um vai ficar no seu lugar. E se você não for colocar a cobertura, capriche aí na parte de cima do seu bolo. Nas gotinhas e nas frutinhas, pra você saber qual lado é qual. Feito isso, é só levar pra forno pré-aquecido a 180 graus. Esse bolo assou aqui no meu forno por 40 minutos. Mas, esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. Enquanto o bolo assa, já vou partir pra cobertura. Na minha panela, eu vou colocar 150 gramas de leite condensado. Uma colher de sopa de farinha de trigo. A farinha é opcional. Se você não quiser utilizar, não tem problema. Ela só vai ajudar a dar o ponto mais rápido. Já misturo muito bem no meu leite condensado, pra não ficar gruminhos. Aqui, se você preferir, você pode trocar a farinha pelo leite em pó. Aí, você coloca duas colheres de sopa. Farinha já dissolvida no meu leite condensado. Eu vou acrescentar 150 gramas de creme de leite. Uma colher de sopa de margarina. Aqui, estou utilizando sem sal. Mas, se você tiver com sal, não tem problema. E 150 ml de leite integral. E misturo tudo muito bem, todos esses ingredientes. Vou levar pra fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. Não posso parar de mexer. E aqui, como vamos utilizar pra cobertura, dá o ponto rapidinho. Vai começar a cozinhar. Eu conto três minutos. Até ficar nesse ponto, eu coloco no cantinho da minha panela. Ele não escorre totalmente. Ele marca na minha panela. E a cobertura desce lentamente. E também faz gotinhas no final. Aqui é o ponto pra minha cobertura. E também, vou dividir essa cobertura em duas partes iguais. Uma cobertura, eu vou deixar totalmente branquinha. Se você quiser saborizar de leite ninho, também dá. Você coloca ainda quente também. Aqui, eu vou colocar um plástico em contato. E deixar esfriar um pouquinho. A outra, eu vou saborizar com chocolate em pó. Aqui, eu tenho uma colher e meia de chocolate em pó. Esse é o 50% cacau. Ou, se você preferir, você pode utilizar também o chocolate nobre. Dá até mais sabor o chocolate nobre. Mas, eu fiz a opção aqui do chocolate em pó mesmo. Pra ser mais econômico e acessível a todos. Lembrando que aqui ainda está quente pra saborizar. Colocando o chocolate, é só misturar tudo muito bem. Até que fique um creme bem lisinho. Se precisar, utilize também um fuê. Feito isso, eu também vou colocar um plástico em contato. E utilizar ele morninho. Eu vou utilizar essa cobertura morna. Pra ficar mais fácil pra eu colocar no meu bolo. E também, pro caimento ficar mais bonito. Mas, caso ela esfrie totalmente, não tem problema, tá, gente? Porque você pode aquecer ela no micro-ondas novamente. E deixar ela morninha. Às vezes, eu faço isso. Às vezes, sempre. Aqui, o meu bolo já assou. E aqui, também, pra desenformar, vai ser morno, tá, gente? Por conta das gotinhas de chocolate. Eu consigo encostar na minha forma sem me queimar. Eu já vou desenformar. Aqui, precisa estar morno. Por conta das gotas de chocolate. Mas, se você fizer somente de frutas, não tem problema. Pode deixar ele esfriar, porque ele desenforma. As gotinhas de chocolate pegam na forma. E aqui, também, se você precisar, passe uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Tá vendo, gente, ali, ó? O lado de chocolate pega um pouquinho. De frutas, não. Fica até mais bonito. Agora, eu vou colocar por cima do meu bolo a minha cobertura ainda morninha. Eu já faço as marcações ali certinha, pra saber qual lado vai ser de chocolate e qual de frutas. A cobertura, eu não vou colocar em formato de pétalas. Mas, se for da sua opção, é só utilizar a colher também. Eu vou colocando em cima, aí, eu vejo o caimento. Aonde precisa, eu também coloco mais cobertura, pra ficar bem bonitinho. Lembrando que aqui, a cobertura está morna. Se você precisar, pode aquecer no micro-ondas quantas vezes você precisar. E vou fazer a mesma coisa com a cobertura branca. Percebam que, na hora que eu coloquei, olha, gente, ela não tava tão morna. Aí, ela não tem tanto caimento. Aí, eu vou aquecer ela no micro-ondas novamente. Feito isso, é só partir pra finalização. Aqui, fiz também de uma forma bem simples. Pra que você, que está aí assistindo, tenha vontade de fazer. Do lado do chocolate, eu coloquei raspas de chocolate e cerejas. Do lado das frutas, eu coloquei morango e também frutinhas cristalizadas. E se você chegou até aqui no vídeo, aproveita e me conta. Qual lado desse você prefere? Eu já falei várias vezes pra vocês que eu sou do time das frutas. E esse bolo, gente, combina muito com o cafezinho. Você também acha? E essa receita eu trouxe aqui pro canal. Porque vocês me pediram tanto bolo outono com a base de óleo. E pra facilitar, eu trouxe também no liquidificador. Mas, se você quiser preparar toda essa receitinha na batedeira, também dá certo. Agora, parte o bolo. E, simbolicamente, o primeiro pedaço vai pra cada um de vocês que estão aqui comigo sempre. E, gente, esse pedaço aqui, que está do lado das frutas, ficou com poucas frutas. Mas, depois, eu cortei pra mostrar pra vocês que as frutinhas estão aí. Que nada afunda, tá, gente? Sobre a validade desse bolo. Como a base é de óleo, dura mais do que a base feita de margarina ou manteiga. Aqui ficou cinco dias em temperatura ambiente, sem a cobertura. Como a cobertura é três dias. E, eu já vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você. Se você reproduzir essa receitinha, compartilha lá no grupo do Facebook. Ou me marca no Instagram. E, se você ainda não me segue, todos os links vão estar aqui na descrição. E, é claro, gente, se você gostou, não esquece do meu comentário. E de compartilhar muito pra mais pessoas. E eu te espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!